Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo e nesse vídeozinho aqui eu vou comentar com vocês de novo mais uma polêmica no Reddit sobre as cromas míticas e que os jogadores estão achando que a Riot nunca mais vai fazer novas skins lendárias gêmeas. Então por isso clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal e segue mesmo o canal do Notchling Games me ajuda a pegar 40 mil inscritos para eu continuar trazendo esses conteúdos para vocês no YouTube. Nesse tópico o usuário está falando que esse negócio de croma mítica é um novo tier cosmético para te forçar a gastar dinheiro com uma coisa que não faz sentido nenhum, tirando o fato de que essa croma vai sumir e dificilmente vai aparecer tão cedo no League of Legends e também porque essa croma é muito caro. Tirando o fato de que ela é muito caro e que dificilmente ela vai voltar no League of Legends não teria sentido nenhum em comprar essa croma. E aí lembrou da polêmica relacionada à croma da skin da Kalistar Guardian, onde a Riot tirou os efeitos visuais das habilidades recoloridos nessa skin pois só pode ter efeitos visuais recoloridos em skins na parte das cromas caso essa croma for mítica. Nas outras cromas não tem nada disso. Ele fez esse comparativo bem aqui. Aqui está a croma das skins lendárias, aqui está a croma mítica e aqui estão as skins lendárias variantes. A diferença principal da croma da skin lendária para a croma mítica é que na croma mítica você tem os efeitos das habilidades recoloridos. Já nas cromas das skins lendárias os efeitos das habilidades não ficam recoloridos. Eles continuam na mesma cor do modelo base no caso como vocês podem ver aqui. A única coisa que muda nas cromas das skins lendárias é que a parte do recol e a dança tem a mesma cor da croma mas as habilidades em si da Akali vão continuar com a mesma cor do modelo base e não vai ficar igual a do croma. Ele está falando que a skin lendária variante era muito melhor porque você ganhava um novo modelo aqui tinha novos VFX e no caso da croma mítica é só uma recoloração e a gente conseguia até mais conteúdos já que na croma a gente só vai pegar esse iconezinho bem aqui. E a galera está querendo dizer que as skins lendárias gêmeas foram uma falha para a Riot porque os jogadores achavam que era caro demais e outros jogadores replicaram dizendo que na verdade as skins lendárias gêmeas eram muito legais porque elas tinham uma história diferente e todo mundo queria por exemplo que a Riot fizesse as skins lendárias variantes skins lendárias gêmeas das skins da Zaya e do Rakan Star Guardian Redimidos que chegou lá no Idea Rift por exemplo. Esse outro usuário falou que as skins lendárias gêmeas eram também muito melhores porque a gente tinha os efeitos visuais diferenciados nas duas skins não era apenas uma recoloração, a gente tinha vozes diferenciadas para cada uma das variantes tinha splash haste diferente, bordas, ícones, você podia comprar quando você quisesse já as cromas míticas você só vai comprar por um mês, você podia comprar ambas as variantes e a segunda variante ficava por um preço mais barato e elas ainda podiam ser obtidas através do sistema Hextech. Então as skins lendárias gêmeas eram muito melhores do que a Riot simplesmente pegar uma skin lendária e tacar uma croma mítica. Só que supostamente, de acordo com a comunidade, a Riot vai parar de fazer as skins lendárias gêmeas porque não compensa tanto. Seria muito melhor só lançar uma croma mítica super cara porque aí a galera comprava e a Riot fazia muito menos esforço do que lançar as skins lendárias gêmeas. Deixa aqui um comentário para eu ficar sabendo da sua opinião. Você acha que a Riot vai parar mesmo de fazer as skins lendárias gêmeas para ficar lançando croma mítica das skins lendárias? E se você gostou do vídeo, clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!